...concede ao título de cidadão em Rupense e justiça-deputada estadual Maria Juliana Dias Claudão. Como já foi ido, peço ao senhor presidente que faça a votação. Tomás, não quero fazer a sua palavra. Peraíba, não quero fazer a sua palavra. Aprovado por unanimidade e validos presentes. Vai ser da comissão de justiça. Comissão de legislação, justiça e redação final, vale ser. A comissão de legislação, justiça e redação final, analisando o projeto de lei 02-2012, Iniciativa do vereador Miriam Gonçalves Dias, que regulamenta o transporte alternativo no município de Anguim. Atendendo aos dispositivos legais pertinentes, vem aqui o seguinte parecer. Considerando os fundamentos apresentados e verificando que o presente projeto de lei não gera despesa para o município voluntário. Considerando que diversos municípios do Brasil recebem sua causa, dos executores do transporte alternativo. E verificando a real necessidade de regulamentar o nosso município, em fase da precariedade dos meios de transporte cultivos existentes. Bem como pelo serviço essencial prestado à sociedade em ocupência. Verificando que o mesmo não contraria o dispositivo legais vigentes. Esta comissão opina pela sua aprovação. Este é o nosso parecer, esperando o conteúdo de decisão final do plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de República, em 12 de março de 2013, Jean Romulo Vieira da Silva, presidente, Eliezer Salomé e Ramos Ferreira, pelas conclusões, Edvalo Santana e Sousa, pelas conclusões. Alô Roberto, como é que o dispositivo vai aparecer? Doutor Roberto, eu só queria discutir a questão da panifa. E como controlar, como controlar esse fluxo, como controlar a questão das viagens, quem vai administrar? Existe um projeto, um dispositivo que determina com a aprovação desse projeto, o poder público municipal executivo, no caso de lei, baixará resolução, regularizando a aplicação do tabuco. Inclusive, com a aplicação das viagens. Mas não quero falar sobre esse projeto? Sim, senhor. Pode ser. Agora, a questão é a burocracia, para que essas pessoas, que o projeto me parece, que com 30 dias depois de aprovar o assinacionado, as pessoas vão ter que estar regularizadas. Tem muitas pessoas aí que não têm condição nem mesmo de fazer a pena no final de semana por conta dos carros velhos. 30 dias é muito pouco que eu vou assistir esse projeto, mas, portanto, que tenha uma imedida que venha aumentar esse prazo para que as pessoas tenham condição para que as pessoas tenham condição de ser regularizadas. Eu queria que eu diga-me a vocês, que esse projeto de ditadinha, ele é, em consonância, o óbito de transito brasileiro. Então, como nós estamos fazendo uma lei principal, eu entendi que não deveria contrariar a legislação maior. E como o órgão do território nacional estabelece o prato de 30 dias, eu preferi promedecer aquilo que a lei maior determina. Agora, há um determinado problema, ele está bem no primeiro grupo. Porque ele se instalou em um prato de maternativo e conduz para as famílias, para as famílias, crianças. Então, ele tem sim. O prato de 30 dias é até ruim para que a gente admita que ele transporte alguém de forma irregular. Porque nós queremos um trabalho alternativo para que a nossa comunidade seja bem servida. Mas bem servida com segurança. Então, porque as pessoas que se prestam, que se dediquem a prestar o serviço público, que eles se apontem aos serviços mínimos necessários, para que, de segurança, as pessoas seguiam dinheiro do serviço público. De certa forma, além do mais, nós vamos aprovar um projeto que o governo municipal vai ter prazo de sancionar. Talvez em 15, 20, 30, 60 dias, para a sancionar. E as pessoas, tendo conhecimento do projeto, poderão te entender a lei para potenciar a sua regularização. É, 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 essa questão, eu estou de acordo com o senhor. Mas eu achava muito melhor que pudéssemos fazer uma reunião com a paz das pessoas, mesmo aprovando o projeto, que as minhas, para a gente explicar, a gente está fazendo isso para o bem deles. Porque, quando, quando chega a informação dessas pessoas, que muitas vezes não têm consciência do que ouvir, e muitas vezes vão falar. Chegam lá e vão falar que os vereadores estão, é, aprovando o projeto, que a gente gera a curva para eles. E isso acaba, acaba o projeto. Não, não pode, não é, não é. Mas eu queria dizer, você, nesse sentido, cuidado, de encaminhar o ofício ao presidente da associação Ascadinha, convocando para aparecer a associação, que seria discutir em volta do projeto de interesse da classe. Se algum deles compareceu, ou se nenhum deles compareceu, e se a aprovação dessa lei, futuramente, prejudicar em algum aspecto, é possível que alguém possa trazer aqui um evento e modificar a lei para aquilo que não for legal para a classe. Mostra isso. Em primeiro lugar, eu queria mostrar a vocês nesse momento, e para a população também, a importância que a decisão legislativa atual está tendo, a questão da democracia. Nobre colega pediu o desafinamento, assim foi feito de imediato. De imediato, os novos participantes que fazem parte da comissão foi de semana passada, hoje vai estar com o parecer aqui pronto, agora nós temos que ver uma outra colocação. Como foi discutido isso aqui agora, que eu acho, o ministro do que é franqueira, acho que a gente deveria ter discutido isso antes, por questões até da responsabilidade que é esse projeto, eu acho que mais importante, ou tão quanto importante, é esse projeto da questão interna, a maior preocupação hoje da SCARFIN, como você já disse, falou, é em relação ainda para Lagoinhas. Porque esse projeto aqui, esse projeto é para ele, é aqui que fique bem claro para a população, não tem nada a ver com a data contra o esporte, tinha um grupo, para Lagoinhas, e esse é um projeto inteiro, que vai gerar o quê? Custo para as pessoas que moram na zona rural, como nós temos aqui todos representantes de zona rural, e que infelizmente, vou dar exemplo como eu acho grande, a tarde nós não temos transporte para Inhambuco, e tendo que pagar, tendo que ter tanta cobrança, o nosso colega pode confirmar comigo. Eu acho difícil até, alguém se colocar à disposição de fazer um transporte desse. Eu sei que hoje o município carece sim, dizem outros, mas eu acho que cada momento, primeiro, tem que mostrar trabalho. Nós não podemos cobrar o aprovo, sem antes nós mostrarmos o serviço que traz. Nós não estamos procurando, nós não estamos procurando, não tem outro. Nós estamos procurando, uma lei que regulamenta o transporte alternativo, ou não conseguimos, como já há em Alagoas, e em outras cidades, que a gente ajudaram. Agora, os treinbos, serão criados, serão regularizados, pelo poder executivo. É o poder executivo que vai dizer se o motorista vai pagar uma alça, ele vai dizer que ele graça, é o poder executivo que vai dizer, é o poder executivo que vai dizer, quando o moleque vai custar esse tributo, se eu ganhar alça, 10 reais, 5 reais. E só, nós estamos procurando, que aqui em Alagoas não se cobre essas tarifas, nesse projeto. Mas o que acontece com os toqueiros, os transportadores de pessoas da cidade de Alagoas, que tiveram que mudar as placas para a cidade de Alagoas, e eu tenho aqui alguns toqueiros ali, que tem conhecimento, pode ajudar até a reforçar. E com relação a essa colocação, tem que ter algumas pessoas que transformam o gênero diariamente, na questão do transporte de Simbalda, que eu não soube só o que mesmo aqui, esse pessoal, na zona rural, os toqueiros que vai aqui na Colônia, que é o centro de Alagoas. Então, o que é que ocorre? Quando são pessoas detentores de carteira de habilitação, que existe uma tabela nacional do quadro de trânsito, que diz quais são as pessoas que podem produzir topias, tons e etc. Se a gente ficar naquela mesma situação do passado, nós vamos, nós nunca conseguiremos enquadrar nosso município no edifato. Eu tenho certeza que já já, mediante esse projeto, mas também iremos disso, porque a questão dos votos praxistas de Abulho, que eu tenho certeza, eu já tenho que conversar com alguns vereadores, a gente é o capital. Então, nós vamos ficar aqui, porque, com sentido o erro, o erro do ano passado, o erro da gestão que passou por ele fez, é um novo governo, é um momento de muita reflexão, para a gente tornar ciente que ele me deu com a nossa técnica. é só uma ressalva, eu acho de grande importância, o senhor Miguel, para o seu alegre, eu quero assim, parabéns, agora eu acredito que a gente precisava, mais de um pouco de tempo, de conversar com a sociedade, de mobilizar essa sociedade na categoria que aqui se enquadra, porque não é o transporte intermunicipal, que a gente não possa fazer nada, que venha prejudicar o nosso povo. Eu concordo plenamente na regulamentação, que a gente tenha segurabilidade do nosso município, de toda maneira, agora eu quero votar muito. A minha preocupação, Excelência, é porque eu vi que muitas vezes eu tive que acompanhar diversos pais de família, motoristas, desde o tipo de serviço de transporte alternativo, que era a polícia ali atrás, com a arma pesada, com a escopeta, tratando o pai de família como se fosse bandido, que estava trabalhando, tendo que ganhar o caminho, vim para as fazendas, correndo, trabalhando e correndo da polícia. Então, eu achei que regularizando o serviço da classe, ao menos a gente tem essa tranquilidade de trabalhar tranquilo. E cabe essa lei. E para o executivo de cobrar tarifa, não é uma competência, é um prefeito que vai sancionar a lei. Então, eu até entendo o projeto criado, o Dere Sancho, você tem, tem a sociedade criado um grupo, criou um grupo, perto aonde eles irão representar. E outra coisa, que é mais interessante, financiamento do perigo. Se ele vai criar o cooperativismo, ele vai regulamentar, vai criar cooperativas, vão precisar de uma barra, aí sim, eu acho que em cada município seria uma barra, que é uma facilidade, até para que eles consigam o crédito para o financiamento e falam, eu acho que o projeto é legal, eu acho que é viável, certo? Todo evento, nada sim, certo? Quando vai discutir a questão da tarifa que é o que vem se acontecendo, é a tarifa que o pessoal compra, só uma roda na zona rural, compra a coroa checa para o mesmo, é o verdadeiro que é absurdo nem eu vi isso para o projeto. Mas o presidente não tem que sim, de um ponto de vista, acho que ele tem que votar sim, favorar o projeto, até porque regulamenta, regulamenta, você dá comissão para que as pessoas possam trabalhar com acesso à responsabilidade. A própria polícia vai se sentir com a oportunidade, vão tentar regular os carros, os pais e a família vão viajar com o carro, com segurança, porque o carro vai estar com o documento dele em dias, até com questão de acidente. Por isso que eu acho que nós temos que fazer com o colega que eu já me falou, criar um impacto, e criar um impacto para fazer todas as coisas que eu vou fazer da maneira qualquer. Meu ponto de vista é sim, meu projeto, mas é isso, depois é o público. Outra questão, vereador, que esse parecer que fizemos foi totalmente destruído, procurador da Câmara porque ele viu parecer favorável a essa comissão. Ele não tem um deles que vinha a plenária, mais baseado no entendimento jurídico, nós fizemos um parecer parcial. Então, são essas minhas palavras e só favor o projeto. Boa salença, todos nós que a questão estamos falando do projeto, eu só falo pela questão aqui, só que fica bem claro que não é intermunicipal, ele é um projeto de transporte alternativo municipal. E por educação nós estamos conversando desde o início do ano assim, eu acho que é legal você saber se você quer dar continuidade ou acha melhor fazer discussão que fique à vontade independente de qualquer situação. Senhor presidente, eu entendo exatamente que o projeto tem condições de ser votado porque não contraria a legislação, os aspectos fundamentais foram observados, a matéria existe urgência para que seja regularizada a situação desta classe de trabalhadores que estão desprotegidos, é uma lei que tem imposto no ano do sul municipal, outros municípios da Bahia já o fizeram como a exemplo de Alagoinhas, então nós precisamos crescer, nós precisamos caminhar para frente, nós precisamos avançar, eu acho que é votando lei que vai beneficiar a sociedade que a gente vai avançar e a gente vai criar. E eu tenho certeza que sendo votado esse projeto e se alguém no futuro quando dá execução para ele achar que algum ponto merece ser modificado, que venha a plenagem que traga uma emenda que apresente a esta casa uma emenda naquilo em que entender a área do estado de ser modificado. Então nós estamos aqui para reconhecer e para votar para toda a modificação. Agora vamos ficar aqui aguardando o mundo que ele sequer vai apresentar a luta desse tempo. Por isso que eu peço a vossa excelência que com a invasão a ser um projeto com toda a respeito do senhor. Mas eu quero que fazer alguma justificativa a respeito do parecer. O vereador que vai de acordo permaneçam em 5 horas aprovado ou não imitado. Projeto de lembradores que fala também nesse transporte